Fala galera, aqui quem fala é o Tobias e hoje eu vou estar trazendo uma gameplay de Dragon Age Inquisition. Vou criar um novo jogo aqui, porque é muito louco esse joguinho. Ou não né, sei lá. Vou ser de humano mesmo. Arma e escudo, duas mãos, arqueiro. O que dá normal. Não nasci sabendo, então vamos no normalzinho. O jogo parece ser bem bacana né, sei lá se é. Mas as artes bem trabalhadas né. E é um tal de loading. A história é muito louca, vamos ver. Ah não é história, tem que personalizar a aparência. Ah, o Neymar. Garoto Neymar. Igualzinho com o... O que é caro aqui não? Maxwell. Vamos lá Maxwell. E... E... A louco! Queiro do o Max. Corre Maxwell, corre Maxwell, nossa, esse bichão me colocou umas aranha, uma mão, uma luz, pessoa de luz, Ué, WTF, WTF esse, quem é esse cara, né, os caras devem estar pensando, ele deu a mão para a luz e a luz mandou ele para a terra, ou não, né, não sei se é terra isso, não li sobre o jogo, é a primeira vez que estou jogando, A Maxwell foi aprisionada, pelo jeito, Não está muito feliz o Maxwell, Vai morrer, Ah, eu sou foda, né, o que que rola aqui, use o L e X para selecionar uma resposta na roda de diálogo, Que coisa horrível, Como assim todo mundo está morto? Explique isso Olha, eu sou uma lanterna verde Eu, não sei O que você quer dizer que você não está morto? Eu não sei o que é isso, ou como ele chegou Você está morrendo Nós precisamos ele, Cassandra Tem um poder pelo jeito Tem um poder pelo jeito Alguns diálogos lhe dão a oportunidade de responder emocionamento das situações quando as oportunidades surgem e quando as oportunidades surgem... Entendi Deixa aí, né Estão ficando sem foda Uma luz Aí, ó Uma luz Uma luz Logo Uma luz Ou Uma luz Isso Vai ser mais fácil Te mostrar Ah Vai me mostrar então A baita Uh Tererê Maxwell Vai morrer eu não estou jogando, é uma animação vixi, é a kryptonita do superman ai, é a trita, ele grita Então eu não tenho uma escolha sobre isso. Nenhuma tem uma escolha. Filosófica. Me encarou ela. O que eu estou aguardando? Vou soltar e vou matar essa mulher. Estão me dando esse porro. Vamos ter que ajudar a galera. Foi uma chance para a paz entre os magos e os templos. Ela trouxe seus líderes juntos. Agora eles estão mortos. Nós nos chamamos como o céu, mas devemos pensar sobre nós mesmos, como ela fez. Até que a brecha está fechada. Há uma escolha. Eu não posso promissá-lo mais. Tapa, não é longe. Onde você está me levando? Sua marca deve ser testada em algo mais pequeno do que a brecha. Os velhos aparecem no inventário e errem para controlar a câmera. Entendi. E aí daí? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Abre a porta. Nós estamos indo para a vália. É... Bonitão esse jogo, né? Nota 10 para os gráficos. Vamos indo aqui então. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Acesse o mapa e pressione o option. Option. O que é o mapa? O que eu tenho que fazer? Não, não, não. Não sei o que que rola. Ah. Só clicar. Opa. Opa, porra. A ira dos céus. Dá para marcar tipo um GTA lá. Oh. Me sinto tipo no redstone. Harry Potter Senhor dos Anel, sei lá, o bagulho é louco, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer jovens, o mundo vai acabar, uiita, tá louco, acabou o chão, não morri, não morri, vixi, e agora, o que vai acontecer, e ainda não, só vou no Muay Thai, aqui ó, Jiu Jitsu, olha o tamanho do marginal, tô lascado, R2 pra atacar, aí galera, eu vou ficando por aqui, se você quiser saber o que vai acontecer comigo, curte e se inscreve no canal, se não, o vídeo vai ficar muito longo também, né, quase 20 minutos já, sei lá, 10 minutos ou algo assim, e é isso aí, curta e curtiu, compartilha, até a próxima!